Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Oh, não! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Alguém precisa de ajuda! Wad, me ajuda! Vamos lá! Vem aqui! Me ajuda! O que eu faço? Eu vou te ajudar! Sim! Estou aqui, Vlad! Uhul! Não! Estou esperando por você! Preciso de algo novo! Caio! Eu vou ajudar você! Ok! Eu estou aqui! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Me ajuda! Estou pronto! Vamos lá, Vlad! Vamos, Vlad! Sim! Uhul! Não se preocupe, eu vou te ajudar! Obrigado! Oi, Nick! Pode me ajudar? Nick, me ajuda! Nick, me ajuda! Nick, me ajuda! Lá, te precisa de ajuda! Luc! Melun! Vamos... Vamos! Vamos! Mamãe, socorro, mamãe, socorro, mamãe, socorro, mamãe Ok, alguém, ok Eu tenho uma ideia Sim, mamãe, socorro, mamãe, socorro, mamãe Me ajuda, me ajuda O que? Oh, não